Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Eu me conheço de você, que é amor de verdade Eu chego de sorrir, eu chego de falar Com meu pego, com meu pego Eu me conheço de você, que é amor de verdade Eu me conheço de você, que é amor de verdade Eu me conheço de você, que é amor de verdade